Olá pessoal, sou eu aqui na Everlye gravando mais um vídeo pra vocês de PVP. Muita gente pede vídeo de PVP, é o vídeo que mais me pede, eu já falei isso no outro vídeo. Então eu vou gravar aqui um pouco, aí uma templária, pra gente matar. A templária quando quer tancar, não adianta, viram ali que a templária tancou bem, mas é porque ela resistiu bastante a crítico também. Eu gosto de templária, acho legal. Aqui tem muito guerreiro, vamos aproveitar que atacaram aqui. Ih, peguei Fia. Ih, pegou Fia nele também. Ih, gente, esses Fias são todos bugados, vocês viram? O cara sumiu da minha tela. Esse Fia é todo bugado, às vezes você tá num lugar, mas tá em outro. Muito estranho esse medo, né? É, Fia era medo. Mesma coisa. Vamos continuar aqui achando PVP. Esmilodome tirou meus miss todos ali, mas tudo bem. Opa, muita gente, hein? Vamos sair fora. Doar é assim, gente. Doar que farma a sola, ela tem que farma pelos cantinhos, tá? Ó, tem um aqui, ó. Deu mole. Pronto, deu PVP. Não adianta você ser doar e querer ficar tancando todo mundo, atacando todo mundo, sair no meio da muvuca ali, entendeu? O guerreiro, ele pode, por quê? Porque ele tem um 7-5, ele já consegue chegar no meio da galera. A doar agora com a skill nova, ela até consegue fazer isso, mas tem que ser uma coisa pensada e não só em todas as ocasiões que a gente pode fazer isso, não. Porque senão não vai conseguir. Matar. Por isso que ele ia não sair. Tem gente que fala, tem gente que vai falar assim, ah, você só grava vídeo invisível. Ah, você só anda invisível. Ah, é, matar assim é fácil, não sei o quê. Mas, gente, não tem outro jeito de doar ao jogar. Se ela tem a skill, ela tem que jogar com a skill, entendeu? O personagem é todo bem feitinho e foi feito pra isso. Então, quando vocês tiverem um invie, vocês usam. Se tiver num lugar cheio de gente, ou então num lugar que passa muita gente toda hora que é ali no Halperin, e você tiver um invie, usa, cara, porque senão vai vir o ATT e vai te stunar, entendeu? Então não adianta ficar economizando um invie, não. E não liga porque falam, ah, porque a dual só usa invie. Isso é choro. Isso é choro. O invie é pra usar. Pra você se esconder na hora que você vê que tá sem skill. E do mesmo jeito que a Templariel usa a bolha, que a Santa usa o imune, que o guerreiro usa o 7-5, que o atirador tem o predador. A dual tem o invie, então deixa falarem. Me liga pra esse negócio de... Ah, você usa invie. Ah, você sabe matar no invie. Ah, não sei o que. Ah, não sei o que. Entendeu? Isso é besteira. A gente tem que usar a skill que a gente tem. Olha o ATT aí. Vou usar o choque súbito nele, que eu tô sem veneno, né? Se eu usasse o flash, ele podia me atacar dentro do... Podia me atacar dentro do flash. Aí o que eu fiz? Como eu tava ainda sem veneno, eu usei a skill nova. Por quê? Porque se eu tirasse ele do choque com outra skill, ele poderia me stunar. Entendeu? Então é impossibilitado ele de me stunar. Porque o choque, quando você ataca a pessoa com o choque, ela sai do choque. Entendeu? Então eu já dei outra skill pra paralisar ele, que é a skill nova. E depois usei o flash pra garantir, mas eu já sabia que ia matar. Porque ele tava quase morrendo. Tem gente ali também, ó. Bom, como eu tinha gastado já a minha skill veneno e o estripador, e eu vi que tem gente aqui pra eu matar, já resetei, tá? Não economiza o reset, não. Porque senão vocês vão ficar sem o veneno. Eu gosto de ter o veneno toda hora. Agora aqui, troca o miss e tal. Chegou mais gente. Você tá vendo que tá sem veneno, sem nada? Não conseguiu pensar no que vai fazer? Usa a invi. Entendeu? Assim, vocês tem que ter um reflexo muito rápido, entendeu? Mas isso aí, com o tempo de jogo, vocês conseguem aprimorar, assim, o reflexo, entendeu? Que vocês já vão estar acostumados a jogar. Mas, assim, uma dica que eu dou... Bom, vamos matar essa santa aqui primeiro? Buffei a pano do fogo, né? Porque eu não sei se ela resiste a crítico. Como eu tô usando o caçador, aí fica com mais crítico já. Porque eu, com caçador, tenho pouco crítico pra matar santa. Mesmo assim, ela morreu já. Então, assim, como eu tava falando, por exemplo, uma dica que eu dou pra vocês, tipo assim, tem certas duals, né? Duals, sei lá como que fala. Certas pistoleiras. Que elas... Por exemplo, você tira a esquiva dela, ela já usa outro invi. Tipo assim, a única coisa que ela sabe fazer é isso. Tem dual que é assim, vocês sabem. Aí eu já acho exagero, né? Não tenho nada contra, gente. Cada um fala da sua maneira. Se é pra fazer PVP, tudo é válido. Menos usar hack e fazer free kill. Entendeu? Não acho errado. Mas eu acho que é sim. É um pouco complicado. Por quê? Porque, pô, aí a pessoa não vai treinar. Entendeu? A jogabilidade dela. Se ela quiser treinar, assim, o reflexo dela, ver como que ela se sairia no improviso, vamos dizer assim, Ela não pode, sempre que for atacada, ela usa invi. Não pode, senão ela não vai treinar. O que ela tem que começar a fazer? Pô, tiraram sua esquiva? Vou... É... Aí pensa assim, pô, vou... Vamos analisar. É guerreiro? Tá. Tá com bloco? Tirou sua esquiva? Tab. Balinha, pra tirar o bloco, né? O padrão. Usa o seu mis de novo. Ou então, já usa o veneno. Aí vai de vocês, né? Tirou o bloco dele, ou você usa o veneno já, ou você usa outra esquiva em você, e depois usa o veneno. Entendeu? Pode ser isso também. Mas... O que eu acho que talvez... Atrap... Possa atrapalhar, né? Pô, esse guerreiro aqui eu ia matar se ele tivesse sol. Vocês viram aí, né? Eu troquei pro EVP, mas veio a santa salvar. Mas, enfim. O jogo é um jogo cooperativo, né? Como eu ouvi muitos falarem aí. Tá certo. Então, vamos jogar aqui na cooperação. Vamos lá. Me mandaram a PT aqui, né? Deixe o padrão nele que ele veio de... 7,5. Morreu. Aí tem uma templária. Eu odeio trocar PVP em volta do Tiamat. Assim, muito próximo do Tiamat. Ó, vieram em mim. Morri. Tudo bem. Vou renascer porque a santa me deu aquela skill lá que eu posso renascer. Vamos usar uma skillzinha aqui porque eu não sei muito jogar em PT, né, gente? Então, assim, eu jogo o que eu acho, né? Vou na santa, no guerreiro. Vou vendo aí. Pra mim não tem uma ordem certa, não. Porque, geralmente, quem fala no PT tem isso, né? Ah, primeiro vai na dual. Ah, mata não sei quem. Ah, mata não sei o que lá. Eu não falo muito PT, não tô muito acostumada. Então, eu vou pelo que eu acho ali na hora. Às vezes eu me enrolo, né? Nem vocês estão vendo aí. Também tô sem mana. Por isso que eu me enrolei. Esse guerreiro aqui tanca muito. Alguém irritou ali um dano alto nele, mas... 1.700 na bala. Ah, bom! Ele tá de marechal. Agora eu entendi. Tá de marechal. Por isso que ele tá tancando assim. Então, galera. Nossa senhora, eles já querem vir em mim, olha lá. Que coisa, hein? Ou ele tá dando em área? Nem sei. Bom, deixa pra lá. Não tô afim de analisar agora, não. Vamos lá. Continuar aqui, né? O PVP. Vamos encontrar a próxima vítima. Olha lá. Saíram duas balas ali. Vocês viram? Dois padrões. Porque eu sou teimosa. Eu fico usando esse alto ali, ó. Não tem ali onde você ativa o PVP? Dá pra você ativar o alto. Tá vendo? Embaixo do HP ali. Eu boto bem ali embaixo. Então, mas eu deixo esse alto ativado. Às vezes me atrapalha porque saem dois padrões que nem saiu ali. Porque eu sou teimosa. Mas eu também esqueço de desativar esse alto. Porque toda vez que a gente loga loga com isso ativado. Uma santa aqui. Vamos matar, né? De crepe. Santa de crepe, hein? Ó, vai me debufar, hein? Só que não debufou não, hein? Fica um nove ao poder. Já tentei aqui. Aí, usa índice. Não adianta ficar querendo achar PVP pra revelar não, hein? Já falei isso pra vocês. A não ser que vocês sejam guerreiros, tenham sete cinco. E tanquei muito. Aí vocês podem ficar procurando. Ou mago. Mas mago vai pegar stun, né? Aí também não sugiro, não. Então é isso, pessoal. Deixem o joinha aí no canal. Se inscrevam. Eu gravei esse vídeo de PVP porque pediram. O pessoal pede muito vídeo de PVP. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal. Deixem o joinha no vídeo. Um gostei. E deixem seus comentários aí. Podem comentar, tá? Valeu. Tchau. Tchau.